De Rúlio Cortázar, As Armas Secretas Michel é culpado de literatura, de fabricações irreais. Nada lhe dá mais prazer do que imaginar exceções, indivíduos diferentes, monstros nem sempre repugnantes. Mas essa mulher convidava à invenção, oferecendo, quem sabe, indícios suficientes para acertar na verdade. Antes que partisse, e agora que preencheria as minhas recordações durante muitos mais dias, porque sou propenso a ruminações, decidi não perder nem mais um momento. Meti tudo no óculos, com a árvore, o parapeito, o sol das onze, e tirei a fotografia. A tempo de me perceber que os dois se tinham dado conta e que me olhavam, humilde, surpreendido e como que confuso, mas ela irritada, resolutamente hostis, o seu corpo e o seu rosto que se sabiam roubados, ignominiosamente presos numa pequena imagem química. Poderia contá-lo com um grande pormenor, mas não vale a pena. A mulher disse que ninguém tinha o direito de lhe tirar uma fotografia sem autorização e exigiu que lhe entregasse o rolo do filme. Tudo isto com uma voz seca e clara, em bom sotaque de Paris, que ia aumentando de cor e tom a cada frase. Pela minha parte, pouco me importava se lhe dava ou não o rolo do filme, mas quem me conhece sabe que tem de pedir as coisas a bem. O resultado foi que me limitei a formular a opinião de que a fotografia não só não é proibida em locais públicos, como conta com o mais decidido favor público e privado.